Oi, minna-san! Konnichiwa! Aqui é o Ricardo Cruz e hoje vai ser um vídeo um pouco diferente do que vocês são acostumados, vai ser mais um bate-papo entre eu e vocês, em que eu vou mostrar cinco materiais, cinco livros, como tem revistas no meio, que me inspiraram lá longe quando eu comecei a estudar japonês, a continuar estudando esse idioma e me motivaram a ir cada vez mais fundo no aprendizado de língua japonesa. Vamos voltar no tempo comigo a partir de agora. Bom, a primeira publicação de todas que eu comprei, meu pai comprou na época, eu devia ter uns 13 anos de idade, aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade, onde tem a colônia japonesa, foi esta daqui, uma revista infantil chamada Terebirando. É uma revista de linha mensal, sai todo mês, e essa é de 1995, portanto tem na capa o Super Sentai da época, um resumo principalmente de Tokusatsu, do que está acontecendo no Japão, do que está no ar no Japão em determinada época. Essa é de 1995, o personagem principal aqui são os Orangers, a série Oranger de Super Sentai. É uma revista, explodiu minha mente quando eu descobri essas revistas, por quê? Porque além de elas trazerem um material gráfico muito rico, né, tipo, páginas inteiras com fotos lindonas das séries, séries que na época eu nunca tinha, eu não sabia nem da existência dessas séries, eu sabia um pouquinho por causa da herói, mas você vê as imagens tão grandes assim na sua cara, é uma coisa, era muito inédito pra mim, e não só por isso que era legal, mas porque também, a gente já está tudo meio zoadinho, porque era bem antiga. No começo ela vem com alguns encartes que você destaca e dobra, 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 dobra e vira um brinquedo, virava um robô do Super Sentai, ou do Oranger no caso, virava uma pistolinha, virava um joguinho, então eu ficava destacando e dobrando, na época sem saber nada de japonês, porque tem as instruções, eu não sei se vai dar pra ver, mas aqui é um passo a passo de como você monta o brinquedinho da revista. Ficava olhando pelas imagens e tentando formar esses brinquedos, essa revista foi muito útil, essa específica, porque elas eram caras e meu pai não tinha paciência de me levar todo fim de semana na liberdade, então essa daqui durou meses, eu fiquei com muito, mas talvez anos, na minha mão só tinha essa única publicação, essa única edição, e explorar essa revista acelerou demais o meu aprendizado, tanto no aprendizado de Hiragana e Katakana, os dois alfabetos fonéticos básicos da língua japonesa, como o reconhecimento dos primeiros kanjis, porque eu levava isso aqui pro professor, né, pra sala de aula, hoje eu levaria para o Google, hoje é mais fácil, antigamente naquela época não tinha, não tinha internet, os professores me davam dicas do que estava escrito ali, eu anotava no caderno e ficava brincando de reconhecer depois de ler esse material, né, apesar de ser uma revista mensal, que, né, num corriqueira, assim, comum, ela tem aqui mais de 100 páginas, então quase 200 páginas por mês, que na minha mão virou um ano. Essa revista é muito importante pra mim, porque eu não só através dela me aprofundei no aprendizado de língua japonesa, como eu me aprofundei no conhecimento dos heróis japoneses, que acabou virando uma parte da minha profissão, hoje também, eu não sabia que o universo era tão rico de heróis e tal, então, muito carinho por essa publicação, quero seguir a vida toda tendo ela aqui pertinho. Depois que o tempo passou, eu já estava mais fã de animes, mangás, mas ainda assim nos anos 90, eu tô falando aí de 95, 96, eu entrei pra um grupo de fãs chamado Neo Animation, e lá a minha paixão pelos heróis japoneses foi elevada à última potência, e eu ficava garimpando nessas livrarias japonesas mais materiais sobre Tokusatsu, até que eu me deparei numa prateleira com esta linda publicação aqui, que está até conservada dentro de um plástico, porque não é porque eu trato mal as minhas coisas, não, mas é porque eu consumi tanto isso aqui, isso aqui foi um material de estudo, que eu usava isso, usei isso durante tantos e tantos e tantos anos, sem parar, que a edição, a estrutura da edição não aguentou. Então, eu guardo hoje ela num plastiquinho, vou tirar aqui com bastante cuidado, que é um livrinho precioso, raro. O título dele, vamos ver se é porque o título ele reflete, né, ele tem essa cor especial aqui, não sei se a luz está deixando vocês verem, mas chama-se Chojin Ga-ho, Chojin Ga-ho. Chojin significa super-homem, né, os super-homens, as pessoas acima do normal, se referindo aos heróis japoneses, e Ga-ho, esses dois ideogramas aqui, ó, Ga-ho, significa uma, tipo uma enciclopédia ilustrada, não é uma enciclopédia, é Ho-ho, significa notícias, informações, e Ga-ga, significa imagens. Então, é uma combinação de imagens com informações sobre os Chojin, né, os super-heróis, os super... os supers. Essa publicação é muito interessante, é uma publicação para o público adulto, e ela conta a história do Tokusatsu, não só do Tokusatsu, mas uma parte do cinema de fantasia japonês, né, vai ano após ano destrinchando desde o início do cinema, conta um pouco da história das mídias no Japão, isso é muito legal, né, como surgiu o cinema, como que o cinema foi perdendo o público para a televisão, quando surgiu o primeiro herói para a televisão, que influência isso teve na criação, até animes e mangás modernos beberam muito do cinema japonês e desses primeiros anos na televisão, então, é muito elucidador, é muito interessante esse livro, é uma linguagem mais difícil, né, aqui uma página que mostra o Nacional Kid, o primeiro herói japonês a passar no Brasil, aqui, página bonitona, e assim, é uma linguagem jornalística, não é uma linguagem para criança, não tem furigana, né, que são as letrinhas em hiragana que atacam ao lado dos ideogramas, não existe isso nesse livro, e eu ali começando a estudar japonês, com esse livro na mão, era muito intransponível naquela época a linguagem para mim, e ao mesmo tempo, eu tinha uma vontade enorme de saber o que estava escrito aqui, porque minha maior vontade era de ser um pesquisador de tokusatsu, ainda tenho essa vontade, ainda tenho vontade de escrever um livro sobre o assunto, e naquela época eu queria absorver o máximo de informações possível, tanto que eu levei muito também isso para a escola de japonês, ou para amigos japoneses, alguém que conseguia entender isso, e ficava alugando essas pessoas para me explicarem como é que funciona a formação de frases, como é que, né, como é que, que tipo de linguagem é a linguagem jornalística, quais são os estilos de kanjis que um jornalista usa quando ele vai falar imparcialmente, dar informações, e foi um aprendizado muito, muito, muito importante. Tem aqui outro livro, também mais um relacionado a tokusatsu, fazer o que, né, gente, eu gosto bastante, e são muitos anos colecionando, e esse livro também foi muito importante para a evolução do meu japonês, principalmente em relação a jargões de dentro da indústria do tokusatsu, tá? Número de episódios, produtor, diretor, iluminação, dublês, esse tipo de coisa, porque é um livro que tem toda essa parte técnica, os outros também tinham, mas eu ainda não estava pronto, eu aprendi outras coisas com os outros, esse foi muito essa parte mais técnica, e outras coisas também, porque é um livro, como vocês estão vendo, muito grande, e esse é a parte 1, tem um outro também, que é a parte 2, ele chama Zen Kaiju Kaijin, Zen Kaiju Kaijin, quer dizer, todos os monstros, tanto os monstros Kaiju, que são os monstros mais grotescos, são as feras, como os Kaijin, que são monstros mais com forma humana, né, esse último kanji, Jin, é o kanji de pessoa, a gente já ensinou bastante ele aqui no canal, então ele reúne todos os tipos de monstros, uma enciclopédia de monstros japoneses, olha que coisa legal, né? Podia publicar isso aqui no Brasil, hein? Será que alguém se arrisca? Olha, cada série, eles vão exibindo catálogos e mais catálogos de criaturas, de seres estranhos da cultura pop japonesa, um livro indispensável para qualquer um de nós, não fala a verdade. E foi nesse livro que eu achei essa matéria no final, que fala sobre locações onde as séries eram filmadas, vou tirar uma foto para colocar em primeiro plano aqui para vocês verem em detalhes, mas é uma notinha pequenininha dentro de uma matéria de locações falando da Pedreira da Toei, que era um lugar onde eram filmados todos os seriados dos anos 80 da Toei Compre, todos, todos, Jaspion, Changeman, Flashman, Jiraiya, Giban, Kamen Rider, tudo que você possa imaginar, eles iam explodir as coisas nessa pedreira. E decifrei o suficiente para quando eu fui para o Japão, eu fui para pedir para a família que estava me hospedando no meu intercâmbio para o Japão, para que me levasse neste local. E a gente foi, a pessoa que estava me hospedando, a senhora, muito gente boa, muito paciente, levou esse brasileiro para outro estado, para outra província, e a gente localizou essa pedreira e eu fiz uma visita inesquecível a essa locação mágica aqui, onde todos os meus heróis da infância foram filmados, graças a esse livro aqui. Bom, saindo um pouco do universo dos Tokusatsu, mas ainda velharia, esse mangá também foi muito marcante e está refletindo bastante aqui. Esse mangá, muito marcante, de Osamu Tezuka, o considerado o deus do mangá, a pessoa que criou essa estética mais moderna de quadrinhos japoneses, essa é uma das suas inúmeras obras, o tezuka, ele desenhou muitas e muitas obras ao longo da vida, e essa aqui, curiosamente, é uma obra inacabada dele, chama Hinotori, Hinotori, olha aqui, Tahi, fogo, tori, pássaro, então, pássaro de fogo que indica a figura mitológica da Fênix. Cada volume, ele é fechado nele mesmo, né, e a figura da Fênix, a figura meio mágica da Fênix, ela meio que costura as histórias, tem histórias que se passam no futuro, tem histórias que vão para o passado remoto, para a pré-história, porque aqui na Liberdade tinha uma locadora de vídeo para a colônia japonesa. Tinham várias, eu ia sempre em uma que se chamava Casa Ono, e lá dentro da Casa Ono, uma hora eu olhei para cima, e tinha toda a coleção do Osamu Tezuka. Aí ela olha para a minha cara e fala assim, você não quer comprar essa coleção? Porque a gente faz baratinho, a gente quer tirar ela daqui, ocupa muito espaço, realmente eram centenas, muitas centenas de livros. Eu falei, claro! E aí acionei papai de novo, papai foi muito presente, e toda a minha formação como admirador da cultura pop japonesa, japonesa, porque ele se metia em todas elas. Ele era criança, praticamente, um pré-adolescente ali, e ele levou, trouxe o carro, compramos a coleção do Tezuka, eu tenho parte dela aqui, parte está no interior, não está toda aqui, porque realmente é uma coleção muito grande, enfim, Osamu Tezuka, recomendadíssimo, qualquer coisa que ele fez na vida, recomendadíssimo. Bom, para a gente fechar a lista, um outro livro que foi muito importante na minha formação de estudante, falante de língua japonesa, esse é um livro didático mesmo, ele não é um livro de cultura pop, Yoku Tsukawarilu Shingu no Kanji to Jikugo, tá? Yoku Tsukawarilu Shingu no Kanji to Jikugo, tá? São expressões idiomáticas e kanjis dos jornais que se usam bastante, com frequência, tá? Esse é o título do livro, e quem me deu esse livro, eu estou em dúvida quem me deu esse livro, acho que foi alguns professores, lá do Japão, posso estar muito enganado, mas é um livro que vem, ele é como se fosse um jogo, mas olha, ele vem com essa cartolina aqui, os papel furado em colunas, porque o livro, ele organiza as palavras, é um catálogo de palavras, assim, em ordem alfabética, japonesa, claro, que organiza diversas expressões em colunas, essa cartolina, ela tapa algumas das colunas, que dão a leitura da palavra, e exibem apenas o ideograma, pra você treinar o reconhecimento dos ideogramas, e não ficar dependendo da leitura que está entregue aqui no livro também, então é um livro que foi muito útil na minha formação, justamente por causa disso, porque me liberou acesso a diversas expressões idiomáticas, sem as quais eu não conseguiria entender boa parte das coisas que hoje eu leio, né, e é o que eu tento passar nas várias séries que a gente faz aqui no Nihongo, tanto no YouTube, quanto no Instagram, não esquece de seguir a gente no Instagram, porque está cheio de Jukugou, está cheio de expressão idiomática por lá, eu vou colocar aqui na descrição, os links pra Amazon, de todos os livros, alguns vão ser muito velhos, talvez sejam fora de catálogo, e se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhada mais a fundo, de repente até comprem esses livros como vocês puderam ver, eu recomendo todos, são eles bem importantes pra mim. E é isso aí, espero que você tenha curtido esse bate-papo, eu mostrando aqui um pouco dos meus tesouros, um pouco dos livros mais queridos pra mim, importantes, se você quer aprender mais japonês, vem fazer parte da nossa comunidade, vai em www.cursonihongo.com.br e você ganha o nosso e-book, e o nosso mini curso em 8 vídeos. E clica aqui pra você assistir o vídeo que a gente fez sobre filmes clássicos japoneses, e a gente aproveita e ensina um pouco do idioma através dos títulos deles. Até o próximo vídeo, Jané!